A gente fala agora que moradores do município de Pacatuba, na região metropolitana, estão com medo de sair de casa. Isso por causa de uma tentativa de chacina que deixou dois mortos e três feridos. Uma postagem feita por uma das vítimas com o símbolo da facção rival pode ter motivado esse ataque. O Natan Gomes fez uma apuração minuciosa na região e colheu informações após esse ataque. Vamos ver esses detalhes na tela, Natan? As marcas físicas da violência com o tempo vão se apagando, mas o que os moradores aqui do Alto do São João em Pacatuba jamais vão esquecer foi o que eles presenciaram no início da semana. Um ataque sangrento que resultou em cinco pessoas baleadas. Duas morreram dentro deste imóvel e outras três foram socorridas para a unidade de pronto atendimento aqui da cidade. Nossa equipe reportagem de trafego nesse exato momento pela rodovia CE-060. A informação que nos chega é de que no município de Pacatuba, aqui na região metropolitana, um tiroteio intenso aconteceu e existem várias pessoas lesionadas a bala na localidade de Alto do São João. Foi um imóvel alugado, um imóvel que foi ocupado há apenas três dias e que lamentavelmente serviu como palco para toda essa violência. Uma tentativa de chacina, cerca de cinco homens, todos eles armados, que invadiram a residência pelos fundos, pela porta da cozinha que estava aberta e abriram fogo. E a informação que chega a nossa equipe é de que foram pelo menos cinco pessoas lesionadas a bala. Nesta casa, há pelo menos três dias, estavam morando pelo menos sete pessoas que vieram de Pernambuco. A princípio, vieram a trabalho, mas homens encapuzados, armados, utilizando pistolas semiautomáticas e também armas longas, invadiram a residência pela parte dos fundos e colocaram todas as pessoas dentro de um compartimento da casa. Nesse momento, os bandidos perguntaram se as vítimas fariam parte de alguma organização criminosa. As vítimas falaram que não, mas isso não foi o suficiente. A resposta não agradou os criminosos e, nesse momento, abriram fogo contra as pessoas. Poucos conseguiram sair ilesos fisicamente. Já os outros cinco não tiveram a mesma sorte e foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo. Dois morreram dentro de casa, um caiu aqui na entrada do imóvel, o segundo ficou próximo à calçada e a terceira vítima ficou aqui no meio da rua, onde nós podemos observar as marcas de sangue. Rapidamente, as equipes do policiamento ostensivo e também do Batalhão Raio vieram até aqui para poder encontrar as pessoas responsáveis por este crime. Mas, até agora, não se tem nenhuma informação importante sobre quem teria participado desse ataque extremamente violento que aconteceu aqui na região metropolitana de Fortaleza. Sobre a motivação desse ataque, uma hipótese está sendo ventilada por equipes da segurança pública que atuou nesse trecho aqui da cidade de Pacatuba. É de que uma das vítimas, que teria morrido dentro do espaço, ela teria postado algumas fotos em suas redes sociais, fazendo símbolos de uma determinada organização criminosa, que é rival do grupo criminoso que atua nesse trecho da região metropolitana de Fortaleza. E, provavelmente, teria sido o estopim para um crime extremamente sangrento, configurado pelas autoridades da segurança pública como uma tentativa de chacina. A possibilidade é de que os criminosos que realizaram esse crime sejam aqui da região e, por esse motivo, que tiveram uma certa intimidade. Eles foram pelo terreno dos fundos, pularam o muro e, em seguida, encurralaram as vítimas. As imagens mostram que a parte de trás da casa é cercada por uma vegetação seca. Existe uma certa passagem. Certamente, os bandidos já haviam premeditado essa situação de violência extrema. Será se as vítimas teriam desagradado o crime organizado aqui da área? Tudo isso ainda está sendo alvo de investigação por parte da Polícia Civil. Enquanto não se tem uma informação com relação à motivação exata para o crime, enquanto ainda os criminosos não são presos, a comunidade vive dessa forma. Com a rua extremamente vazia, sequer querem sair de casa e, vez ou outra, passa uma viatura da Polícia Militar fazendo a segurança desse trecho da região metropolitana de Fortaleza. Natan Gomes, para o Cidade 190.